Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala o Anderson, o Flamenguista, sincero, e eu fiz um levantamento para trazer uma informação legal para vocês. Quais jogadores do atual elenco devem ter mais oportunidades com o Sampaoli? Vamos começar pelo gol! É, eu acho que o Santos pode perder um pouquinho de espaço com o Sampaoli, mas por que Anderson? Por que o Santos vai perder espaço? Eu explico para vocês, no Santos, quando ele assumiu em 2019, ele barrou o até então ídolo do Santos, Vanderlei, que já jogava há muitos anos lá no Santos, ele saiu do Coitiba e estava jogando há muito tempo já no Santos. E ele barrou o Vanderlei porque o Vanderlei não sabia jogar com os pés e pediu a contratação do Everson, que hoje está no Galo e naquela época estava atuando no Ceará. E o Sampaoli bancou e o Everson passou a jogar de titular e o Vanderlei ficou no banco até que saiu para o Grêmio. Então, como o Santos tem alguma dificuldade com os pés, ele não é ruim, mas ele também é um cara que sai jogando com facilidade. E pelos poucos jogos que a gente viu do nosso goleiro reserva, eu acredito que o Matheus Cunha pode ter oportunidade com o Sampaoli. Não se surpreendam se o Matheus, caso ele consiga continuar passando confiança com os pés, assim como ele fez os jogos do Carioca, que são jogos com menos pressão, é claro, talvez ele acabe ganhando mais minutos com o Sampaoli. E o lateral direito, o Wesley deve começar a ter mais oportunidades e não se trata nem do estilo de jogo do Sampaoli, mas sim pelo fato de que o Wesley vem ganhando confiança. É nítida a evolução dele por conta da evolução de confiança que ele tem. No jogo que ele jogou contra o Maringá, ele foi muito mal, mas nos últimos jogos ele foi evoluindo, foi ganhando confiança. Então, se ele continuar nessa guinada, ele tem tudo para ter mais oportunidades, até porque a nossa lateral direita não é um dos sonhos, né? No meio de campo, Vidal, Gerson e Matheus Lança devem ganhar mais oportunidades. Vidal e Gerson. Tudo bem que o Gerson já vinha jogando com frequência, mas Vidal e Gerson, por conta da confiança do treinador, o Gerson já atuou com ele no Olimpícico e o Vidal era o braço direito dele na seleção chilena, que ele foi campeão da Copa América. Então, eu acredito que esses dois jogadores vão ser peças fundamentais nas equipes do Sampaoli. E o Matheus França é um menino muito promissor e como o Sampaoli gosta de marcar pressão, ele precisa de gente fisicamente apta para isso. Então, o Matheus França, dentro do rodízio de elenco que ele gosta de fazer, tem tudo para ganhar cada vez mais minutos. No ataque, Marinho e Bruno Henrique devem ter mais oportunidades. O Bruno Henrique, porque ele está voltando de lesão, então ele não vinha jogando. Então, conforme ele for readquirindo confiança no futebol dele, porque eu jogo bola, não profissionalmente, mas quando a gente tem uma lesão, a gente fica com muito mais medo de forçar ali. Então, conforme o Bruno Henrique conseguir evoluir fisicamente, mentalmente, ele tem tudo para... Obviamente, a gente conhece o potencial do Bruno Henrique. Então, ele tem tudo para cada vez ter mais oportunidade nessa equipe. Até porque aquele lado esquerdo ali, o Cebolinha ainda não funcionou. Então, ainda existe esse espaço para o Bruno Henrique voltar a ser o que ele era. E o Marinho, por conta da confiança do Sampaoli nele. Marinho que era o craque do time do Sampaoli em 2019. E como a gente já viu no primeiro jogo, ele já botou o Marinho em titular. E o Marinho é um cara muito esforçado, que ajuda naquele pé de pressiona que o Sampaoli gosta tanto. Então, Marinho, vocês já fiquem acostumados que vai ser peça importante para o Flamengo nos próximos jogos. Mas vocês pensam diferente de mim? Tem algum jogador que eu esqueci de falar? Comenta aqui, eu adoraria discutir isso com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, galera!